Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe demais a sua vida e da sua família também. Nós estamos nesta fé. Meus projetos de conquistas para 2018 é o ano da bondade do Senhor. Nós estamos debaixo desta unção incrível, do favor de Deus. Ai, como Deus tem se manifestado. Dias maravilhosos. As promessas são incríveis. E nós temos, claro, experimentado da glória de Deus, porque nós cremos nisso. Seja feito conforme é a sua fé. É de glória em glória, de força em força e sempre para uma glória maior. É o que nós aprendemos na palavra de Deus. E é por isso que nós temos essa convicção, essa nossa fé, que um ano sempre será melhor do que o outro. Nós vamos continuar tendo progresso e progresso e progresso e progresso. Que é muito bom ter progresso. Progresso nos mantém vivos. É o progresso que nos mantém vivos, robustos. É muito bom. E nós temos buscado a Deus todos os dias. Hoje, quinta de guerra, às sete da manhã em São Paulo, depois às nove, 15, 19 e 30. E em todos os nossos templos, nós vamos clamar forte, porque nós projetamos o nosso ano, colocamos tudo diante de Deus. E confiamos que, dando o controle da nossa vida ao Senhor, Ele vai cuidar, Ele vai direcionar, Ele vai orientar, Ele vai abençoar. Ele vai se manifestar. Sempre. Domingo, quarto, jejum dos meus projetos de conquistas para 2018. Eu vou estar na rua Taquari, 9, 9 e 5, na Moca, dando início e abrindo esse jejum. E nós vamos ficar algumas horas buscando a Deus. Nós nos separamos e nos dedicamos ao jejum, à oração. Então, apresentamos a Deus e buscamos o Senhor, um dia na presença de Deus. Então, é sempre muito especial, transformador. Se você nunca participou, você precisa participar, porque é transformador. É impossível você sair a mesma pessoa. É transformador. Busca a Deus, se aproxime dEle. Aprenda a fazer diferente. Deus não faz acepção de pessoas. Você não foi excluído. Você não está de fora das promessas de Deus. Deus não te deixou de fora. Ele te ama. Ele tem vitórias para você. Ele está pronto a mudar radicalmente a sua vida. Tem coisa que pode acontecer assim, sabe? Mudanças podem acontecer na sua vida. Deus já mostrou para você que Ele pode fazer. Ele já te provou que Ele pode fazer. Você, com certeza, é uma pessoa que sabe muito bem que Deus pode fazer o impossível. Ele já colocou diante de você, assim, olho no olho. Cara a cara. Ele já colocou diante de você coisas que para você eram impossíveis. E elas aconteceram. Então, Deus já mostrou para você que Ele pode fazer, que Ele faz. Entendeu? Agora, você é capaz de fazer? Você é uma pessoa rápida em obedecer? Talvez você já viveu coisas na sua vida? Talvez você já viveu experiências, assim, inusitadas, impossíveis. Porque alguém foi rápido em obedecer. Porque alguém foi capaz de ouvir a Deus. Mas já imaginou? Para para pensar. Nós falamos de Abraão, que tinha uma fé agressiva, um homem que era rápido em obedecer. Nós pregamos, nós falamos. E quando o negócio é com a gente? Talvez você já viveu milagres, coisas incríveis. Porque alguém teve a capacidade de obedecer a Deus. E foi até você. Esteve diante de você. Fez algo por você. Por quê? Porque essa pessoa obedeceu a Deus. Talvez ela não fez por você. Ela fez por Deus. Ela não fez porque ela estava tão interessada em você. Ela fez porque Deus mandou. E ela foi e fez. Ela fez. Então, talvez você é uma pessoa que já viu Deus usar de situações de pessoas que só Deus, somente Deus poderia fazer. E você mesmo não faz. Você já viu Deus fazer? Você já viu Deus mover céu e terra? Deus já moveu corações para te abençoar? Deus já colocou o impossível diante de você. E por quê? Porque Ele é Deus. Porque Ele mostra que Ele é um Deus que não falha, que Ele é capaz de fazer. E talvez tudo que Ele fez foi para mostrar a você, ó, tá vendo? Eu sou capaz de fazer. Eu fiz. Tá vendo? Essa pessoa, ela foi capaz de obedecer. Ela foi capaz de obedecer. Ela me obedeceu. E você? Você vai me obedecer? Abandona a religiosidade, ladainha, emocionalismo. Isso não vai. Essas coisas não vão te ajudar. Nós precisamos ter uma fé viva. E uma fé viva é uma fé prática. Não adianta ter conhecimento e não ter ação. Não adianta a religiosidade. Não adianta viver aí falando, chorando, ó, Senhor, ó, Senhor, ó, Senhor, ó, Senhor, ó, Senhor. Porque tem gente que para falar com Deus, ele tem que mudar a voz. É assim. Ele muda tudo. Ele é outra pessoa. Eu falo, fala normal com Deus. Não precisa falar chorando, nem mudar o tom de voz, nem fazer esses movimentos todos. Não precisa de nada disso. Fala com Deus, ó. Só fala com Deus. Então, assim, você não vai ficar mais espiritual. Sua oração não vai ser respondida porque você mudou o tom de voz. Porque você agora tem um tom que parece espiritual, ou melancólico, ou dramático, sabe? Porque você fala chorando. Então, você tem que ouvir o Senhor. Você não vai, não vai mudar nada na sua vida. Falar chorando. E, sabe, se apresentar de uma outra maneira. Seja sincero. Seja você mesmo. Espontaneidade. Você, você. Chega. Aí você, assim, ó, Senhor, eu, ó. Cheio de falhas. Um miserável pecador. É isso mesmo. Não, eu não. Eu posso, assim, sabe? Eu até tenho minhas falhinhas, meus errinhos. Que é no diminutivo, algumas pessoas, né? A gente tem as fraquezinhas, assim, da gente, sabe? A gente tem. A gente sabe que tem as fraquezinhas. Os errinhos. As falhinhas. A gente tem. A gente sabe que a gente tem, sabe? Mas, assim, eu não sou como aquela pessoa lá, sabe? Eu não sou. É, assim, essas coisas eu não faço. O fariseu, vai ler a oração do fariseu e do publicano? Você pode não fazer o que aquele miserável pecador, na sua opinião, faz. Mas, acredite, você é tão miserável pecador quanto ele. Eu sou uma miserável pecadora. Eu dependo da graça de Deus, da misericórdia de Deus todos os dias. É por isso que eu não vou olhar para alguém com um olhar de superioridade. E, assim, me gabar que eu não sou tão miserável quanto ele. Porque, se não for a misericórdia de Deus, eu posso ser muito mais miserável que ele. Muito mais. Então, está na hora de algumas pessoas acordarem. Porque algumas pessoas, elas são tão críticas, julgadoras. Tão religiosas, censuradoras. Elas censuram as pessoas. Elas ficam só ali à espreita, igual os fariseus. Iam, não para aprender a palavra, mas para tentar pegar Jesus em alguma coisa. Vai ler os evangelhos. Às vezes que Jesus confrontou os religiosos. Quantas vezes ele confrontou. Tem uma parte em que ele curou aquele homem que tinha uma das mãos ressequidas. E a mão estava atrofiada. A mão direita. Aqueles religiosos deixaram Jesus irado. Está escrito lá em Marcos. Jesus foi irado. E, ao mesmo tempo, profundamente entristecido por ver tanta religiosidade, hipocrisia. Tantos sentimentos demoníacos e miseráveis naquelas pessoas que se julgavam ser tão espirituais. Tem religiosidade demais por aí. Para onde nós olhamos, tem religiosidade. Todo dia tem mais uma pessoa que se apresenta como... Olha, eu sou de Deus, sou religioso, sou evangélico. E, assim, o número de evangélicos tem crescido no país. E, assim, tantos cristãos. Só que a gente anda por aí. Cadê esse testemunho? Cadê esse exemplo? Cadê esses cristãos que glorificam o nome do Senhor? É um monte de gente brigando entre si. Que pouca vergonha. Indo para a internet. Brigar na internet, escandalizando. Quando que o ímpio vai querer ser crente? Com um bando de crentes escandalizando, brigando entre si? Deixa eu dizer para você que adore ir para a internet falar abobrinha. Você está escandalizando. Você está derrubando pessoas. E sabia que a Bíblia diz, você não sabe. Porque uma pessoa que faz isso só pode não conhecer a Bíblia. Que se você escandalizar, fizer a gente tropeçar, é melhor você amarrar uma corda no pescoço e atirar em alto mar. E quando você vai para a internet brigar, fala mal. Atacar os outros. E se apresenta como crente, você está escandalizando. O nome do Senhor não é glorificado. Está na hora dos crentes cobrirem. Porque é muita vergonha. É uma pouca vergonha para falar a verdade. Uma pouca vergonha. Entendeu? Depois vai lá, bota a Bíblia debaixo do braço. Sou crente, sou evangélico. Eu tenho meu ministério, 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 ministério. E só não tem vergonha na cara. Tenho ministério, ministério, ministério. Tenho dons, tenho isso, tenho aquilo. Mas não tem vergonha na cara. Tem um monte de gente que não tem vergonha na cara. Que escandaliza o reino de Deus. Que só envergonha o reino de Deus. Essa é a mais pura realidade. O que você pensa? De um crente ir para a rede social, atacar os outros. E brigar, e atacar. O nome do Senhor não é glorificado. Pessoas se escandalizam. Olham para os crentes como um povo mesmo da cabeça. Regredida, e assim, um povo assim, que só está perdendo tempo. Glorifique o nome do Senhor. Glorifique. Está na hora de cada um glorificar, e não com blá, blá, blá. Jesus é bom, Jesus é lindo, é maravilhoso. Jesus glorifica a sua vida. Pregue o evangelho o tempo todo, e se necessário, use as palavras. Até o tolo, quando se cala, se passa por sábio. Até o tolo. Quando cala a boca, todo mundo olha e diz assim, nossa, que pessoa sábia. Entendeu? Que pessoa sábia. Porque calou a boca. Então assim, vamos parar de religiosidade, começar. Vamos engrandecer o nome do Senhor. Com a nossa vida, com o nosso testemunho de vida. Engrandeça o nome do Senhor, com o seu testemunho de vida. Frutifique. Dê frutos. Bom testemunho. Tenha um bom comportamento. Como disse Paulo para Timóteo, seja fiel no trato, na palavra. Seja o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no procedimento, na sua conduta diária. Seja o exemplo. Tenha uma vida exemplar. Represente bem a Deus. Seja um embaixador de primeira linha. Que as pessoas olhem para você e desejem conhecer Jesus Cristo, ter Jesus na vida. É isso aí. Faça diferente neste ano. Busque a Deus. Busque a Deus. Mas não de forma religiosa. Busque a Deus de todo o seu coração. De todo o seu coração e a alma. Busque a Deus. Trabalha. Através da palavra. Deixa a palavra entrar. E que aconteça uma mudança interna. Uma renovação mental. Peça para Deus te dar visão. Para Ele pingar colírio nos seus olhos. Para que você tenha visão. Tira o argueiro dos seus olhos. Sabe? Peça para Deus. Senhor, eu estou tentando tirar o cisco do olho do irmão. Quando tem um argueiro, uma trave no meu. Para de cuidar da vida dos outros. Para. Se você tem esse hábito maldito, para de cuidar da vida dos outros. Vai cuidar da sua vida. Que talvez não está nada boa. Para de emitir opinião que ninguém pediu. Para. Dá uma olhada aí para a sua vida. Está na hora de você ter o foco certo. Ter um objetivo na vida. Do que ficar aí vasculhando a vida dos outros. Cusculhando a vida dos outros. Procurando saber da vida alheia. Vá construir alguma coisa saudável para você. Em nome de Jesus. Ei. Como eu já ouvi e ainda disse isso ontem. Eu já ouvi gente dizer para mim. De pessoas que já falaram para nossos líderes. Eu estou cansado de ser a pessoa que eu tenho sido. Eu não quero mais ser essa pessoa. Algumas pessoas precisam cansar. Elas precisam chegar num ponto assim. De tomar uma decisão. E dizer. Não chega. Eu não quero mais ser essa pessoa. Eu não quero mais viver sem propósito, objetivo. Ter esse coração. Eu não quero mais viver de imagem. Tentando vender uma imagem de uma coisa que não é. Falando uma coisa que não é o que não tem sinceridade. Que não é verdade. Eu não quero mais ser uma pessoa hipócrita, amargurada, invejosa. Rancorosa. Eu não quero mais viver como se todo mundo estivesse me perseguindo. Todo mundo estivesse de olho na minha vida. Eu não quero mais isso. Eu quero ser livre de tudo isso. Eu quero uma vida diferente para mim. Sim, eu acho maravilhoso quando alguém vem e diz assim. Eu cansei de ser a pessoa que eu tenho sido. Eu estou cansado de ser essa pessoa. Eu estou cansada. Eu não quero mais ser isso aqui. Eu não quero mais essa cabeça. Eu não quero mais esse comportamento. Eu não quero mais repetir. Repetir. Coisas que tenham desgraçado comigo. Eu não quero mais isso. Porque eu estou no mesmo lugar. E aí, ao invés da pessoa tomar uma posição, porque graças a Deus que algumas se cansam, mas outras não. Então fica mais fácil. Ao invés delas mudarem, elas colocam uma força. Ao invés delas colocarem força para mudar a vida, para mudar de vida. Elas colocam força para cuidar da vida dos outros. Colocam força em coisas que não têm importância, não têm relevância e que vai continuar afundando com elas. Não viva desse jeito. Jesus ama você. Está falando com você, certo? Ontem eu li essa passagem de João 5. E eu vou ler só esse versículo em que Jesus disse assim, olha aqui. Vou ler João 5, vou ler o 5 também. Um dos que estavam ali, era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou, você quer ser curado? Diz o paralítico, senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, o outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse, levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Aqui, essa passagem é do tanque de Betesda. Um lugar que tinha cinco entradas. Que de tempos em tempos um anjo descia, agitava as águas. E quem entrasse era imediatamente curado, liberto. Ali era lugar de pessoas inválidas. Todo tipo de invalidez, desde cegueira, um problema de paralisia e por aí vai. Então, ali só tinha pessoas inválidas. E de tempos em tempos, um portal de cura era aberto. Sem contar que não tinha apenas uma entrada, tinha cinco entradas. E no entanto, esse homem ficou lá. Ele foi. E olha aqui, um dos que estavam ali era paralítico. Fazia 38 anos. Jesus fez uma pergunta que outra pessoa ia dizer assim, mas que pergunta é essa? Mas é claro, você está há quase 40 anos na mesma situação, na mesma condição, com os mesmos resultados. Naturalmente que alguém tem que te perguntar, você quer mesmo a mudança da sua vida? Você quer mesmo sair dessa condição? Não, vamos lá. Como dizem por aí, fala sério. Você quer mesmo? Fala a verdade, por favor. Em nome de Jesus. Você quer mesmo? Você está há 38 anos num lugar onde continuamente pessoas estão sendo curadas, vidas estão sendo abençoadas. E você continua no mesmo lugar? Você continua no mesmo lugar? E claro, quando Jesus fez a pergunta, saiu a resposta que provou por que ele estava lá naquela situação por 38 anos. Ninguém me ajuda. Ninguém me ajuda. Ninguém me ajuda. Ninguém me ajuda. E ninguém espera para para eu passar. Tem sempre alguém que passa na minha frente. Ninguém espera por mim. Ninguém me ajuda. Ninguém diminui o passo para eu passar. Tem sempre alguém que passa na minha frente. Essa tem sido a vida de muitas pessoas, de muitos crentes. É muita luta, é muito problema. O diabo luta comigo. Eu estou sendo perseguido. Muita perseguição, perseguição, perseguição. O pastor me persegue. O obreiro me persegue. A irmã tal me persegue. Todo mundo me persegue. O diabo me persegue. Eu sou exclusividade do diabo. O diabo me ama demais da conta. Porque eu nunca vi uma coisa dessa. Ele só luta comigo. Ele não luta com mais ninguém. Eu sou a exclusividade do capeta. O capeta só olha para mim. Ele chora por mim. Ele olha por mim. Ele está de olho em mim. Ele só briga por mim. Só eu passo por essas coisas. Ninguém mais passa. A minha vida é mais difícil. A minha vida é uma luta. Ninguém me dá nada. Ninguém nunca me ajudou. Eu não tive herança. Eu não tive ajuda. Ninguém nunca me apoiou. Tem sempre alguém passando na minha frente. Tem sempre alguém puxando o meu tapete. Ah, como a vida é dura para mim. Você não cansou disso, não? Hã? Não dá náusea? Você não está cansado de ser esse tipo de gente? Hã? Que está sempre jogando para alguém? A culpa é de alguém. A culpa é da igreja. A culpa é do pastor. Das pessoas. Do diabo. A culpa é do mundo. O mundo te deve algo. Ninguém te ajuda. Sempre tem alguém que passa na sua frente. Você não cansou? Está aqui. Se nada mudar, nada mudará. 38 anos no mesmo lugar, porque a mentalidade dele era essa. Ninguém me ajuda e tem sempre alguém que passa na minha frente. Aquela mentalidade o paralisou, o estagnou, roubou a vida dele, roubou 38 anos da vida dele, roubou oportunidades e oportunidades. Portais e portais foram abertos, mas ele estava com foco no lugar errado. A mentalidade errada, o interior dele dominado por todo tipo de sentimento, sentimentos miseráveis, autopiedade, melancolia, amargura. Porque você viu a amargura. Ninguém me ajuda. Tem sempre alguém que passa na minha frente. Para mim, quer dizer, tudo é mais difícil. Jesus, dê um berro. Levante-se. Pegue a sua cama e anda. Essa foi a resposta do Senhor Jesus. Para aquele homem que tinha pena de si mesmo. E é o que ele está falando com você agora. Para. Ele pode fazer, ele vai fazer. Mas está na hora de você sofrer uma libertação. E se levantar. E seguir. Porque com esse Espírito você não foi e não vai a lugar nenhum. Ele não foi. E ninguém vai. Beba do Espírito da fé. Fortaleça o seu interior. Levante-se. Tenha o foco no lugar certo. Confie em Deus. Dê condições para Deus mudar radicalmente a sua vida. Se crer e desejar, quiser orar comigo. Prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para nós orarmos. Momento da oração. Senhor meu Deus e meu Pai, eu oro. Para que neste momento essa pessoa seja completamente liberta. Dessa cegueira. Ela, meu Deus, eu oro. Para que ela seja completamente liberta. Dessa autopiedade. Desses pensamentos demoníacos. Dessa fé negativa. Que ela seja liberta de tudo que tem escravizado e aprisionado a vida dela. Talvez ela tenha sido prisioneira das emoções dela. Que ela seja liberta agora. Cubra ela com teu sangue. Liberta. Levanta. Abençoa lares e famílias. Todos que enviaram seus pedidos para oração. Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores. E peço abundância para esses fiéis. E que o Senhor levante mais semeadores. Porque precisamos. Onde esse programa estiver chegando. Que vidas estejam sendo transformadas. Como o Senhor disse para esse homem. Levante-se. Levante-se. Pegue a sua cama. E ande. Obrigada a Deus. Amém. 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 Graças a Deus. Amém. O número do Descobrida é 0 operadora 11 32969449. Rua Taquarim 995 na Moca. É onde eu fico. E onde vou estar domingo às nove. Abrindo o quarto jejum dos meus projetos de conquistas. Para 2018. Ano da bondade do Senhor. Conte conosco. Nós estamos aqui para te ajudar. E se o Senhor Jesus não voltar. Eu vou continuar aqui falando de vida. E mudança de vida. Bom dia. Amém. 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 Amém.